Vamos lá. Olha o livro, Arthur. Vamos ver. Quem que tá aqui? Cocó. Cocó. E essa? Mô. E esse aqui? Quem que é? Mê. E esse? Mô. E esse você sabe? Quá. E esse? Quem que é esse? Quá. Quá? Quá? Cocó. Cocó. Isso aí. E esse aqui? Quá. Esse é cocó? Quem que é esse? Mê. Mê. E esse? Mê. E te filmaram soltando o pulo. Vai ficar tudo tremendo. Cadê o Arthur? Cadê? Cadê o Arthur? Achou! Faz careta. Feche o olhinho. Faz charme. Feche o olhinho. Pisca. Manda beijinho. Tchau. 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 Obrigado.